salve salve galera aqui é o house e bem vindos a mais um vídeo da nossa série minecraft overpower e galera hoje eu tô de zoro certo nosso querido zoro pra fazer uma geração de energia insana eu vou fazer o maior reator nuclear que eu já fiz aqui no canal certo deixa seu gostei se inscreve no canal e bora jogar exatamente isso galera exalando energia parte 2 o house vai fazer o maior reator que você já viu nesse canal tem reatores maior aí deve ter mas no meu esse vai ser o maior porque a gente vai fazer um reator de energia boladão galera porque a gente vai começar a entrar no mundo das singularidades tá ligado e para entrar no mundo das singularidades essa geraçãozinha de energia que apesar de ser boa acho que é quatro mil quatro mil rf deve ser né quatro mil rf cada bombinha dessa aqui essa geração de energia não dá galera não dá para a gente deixar ela gerando energia para singularidades e continuar abastecendo a base vocês lembram que eu coloquei essa máquina aqui a gente ficou sem energia só por ter quatro máquina dessa certo ah você não falou que ia fazer a farm de ender dragon eu vou fazer a farm de ender dragon só que vai ser daqui a uns dois episódios eu tava farmando esses caras aqui cadê esses caras aqui ó o end crystal então eu vou pular dois episódios mais ou menos um ou dois episódios para a gente voltar nesse nessa farm aí de ender dragon a gente vai farmar o loot do ender dragon tá ligado sem mob trap mas enquanto isso a gente pode adiantar algumas singularidades né eu já vi que o lg já fez uma singularidade parece que o deletinho também então vamos fazer a nossa primeira vamos correr atrás de fazer a nossa primeira singularidade certo para isso para fazer elas a gente precisa de muita energia então é isso que a gente vai fazer hoje bom para comer de conversa a gente vai abrir aqui ó tem um martelão martelão a gente vai de colocar a roupinha aqui que hoje eu tô de desouro chunai e hoje a gente vai fazer o seguinte a gente vai abrir aqui até chegar do outro lado certo abrir aqui até chegar do outro lado e aí a gente vai pôr o reator bem aqui a ideia é abrir 13 tá quase tá quase então a gente vai abrir pouco certo mas eu não vou vou poupar vocês de todo esse esforço de ter que ver eu quebrando essa sala vou só dar uma olhada pro lado e quando eu voltar vai tá tudo já estourado tudo certo bora lá olha o tamanho disso galera nossa senhora será que cabe quatro turbinas eu não sei se vai caber quatro talvez eu não faça quatro talvez eu faça três eu tô eu vou pegar aqui uns cobostone para a gente fazer umas marcação no chão tá ligado visível bloco invisível ó aqui é o seguinte galera são três turbinas certo cada uma desses desses retângulos maiores são as turbinas elas vão ficar bem apertadinha aqui ó mas aqui que a gente vai fazer a gente vai puxar um corredorzinho aqui que a gente pode fazer um detalhe iluminação colocar uns painel fazer uma coisa legal aqui certo esse quadradão aqui do meio eu não sei o que a gente vai fazer tá não faço ideia talvez a gente coloque aquele negócio do draconic sabe aquele negócio do draconic que que grafita as coisas coloca de um lado ele do outro lado outra coisa não sei eu não sei ainda que a gente vai fazer aí tem um espaço bom maneiro dá para trabalhar ainda com coisas legais deixar essa sala bem da hora certo tá aqui o corredorzinho a gente vai enfeitar ele bonitinho aqui tá bem espaçoso aqui onde vai ficar o painelzinho do reator que vai ficar o painel a gente vai ter que entrar e acessar ele por aqui certo e tá uma distância boa do teto lembrando que depois a gente vai trocar tudo isso aqui vai trocar tudo esses blocos aqui que nem a gente fez nas outras salas olha a visão você já pode ver o reator em ó já tô vendo os reator aqui ó o cara é muito louco bom vamos lá partir o craft tá e finalmente a gente acabou todo o craft galera nossa foi quase três dias de live fazendo craft craft tá certo a gente tinha que fazer craft para três eu fiz só para uma tá ligado porque essas coisas aqui precisam de grafite e grafite é chato demais mostrar para vocês como eu tô conseguindo e tá não sabe para vocês como eu tô conseguindo grafite galera ó a gente teve foi obrigado a fazer uma semente de silicone e uma semente de grafite a gente tá tirando tudo aqui ó porque porque não teve jeito cara não teve como mesmo fazer procurar sem ser assim tá ligado beleza aqui a gente tem gel de enderium esse gel de enderium ele não serve para nada pelo menos parece que não serve para nada tá ligado a gente não vai usar ele não é ele que a gente usa para poder fazer o líquido que eu quero para resfriar esse cara porque esse reator a gente vai ter que esfriar ele uma forma bem eficiente porque ele vai ter que suprir as três turbinas né mano então para isso que a gente tá fazendo aqui aqui ó a gente tá derretendo esse cara aqui derretendo não pulverizando esse cara que ele é o permafrost tá ligado ele é ó ele é do quark e a gente pulverizando ele a gente consegue gravel e arrancar como se a tivesse arrancando esse frost dele tá ligado e esse frost por um aqui na casa dá esse gliss pounder com o gliss pounder a gente vai conseguir fazer o criotin criotin dust e aí sim com criotin dust a gente vai fazer o gelid né que é o que a gente quer esse aqui ó gelid criotin dust o gelid é diferente é o líquido diferente para colocar a gente não coloca ele ele escorre a gente tem que colocar ele de baixo para cima completando todos os blocos como se fosse um bloco de gelo você coloca e vai completando tudo tá ligado é bem complicado mas vamos lá vamos pegar as coisas lá para a gente começar a montar esse cara aqui que é o nosso reator com duas turbinas próximos episódios a gente faz mais aí galera mas eu preciso saber que vocês estão gostando de overpower porque aparece a tudo logo tudo indica que só eu vou continuar apostando tá ligado eu tenho ainda 10 vídeos planejamento de 10 vídeos para fazer eu tenho as ideias de 10 vídeos para gente completar todas as singularidades eu não sei como é que a galera vai fazer se a galera não vai fazer tá ligado mas eu só quero saber se vocês querem que continue se vocês gostam vamos seguir single player normal só que a gente vai até completar as nossas singularidades e pronto então se vocês quiserem deixa aquele like deixa aquele comentário falando pode finalizar sua série do overpower não tem problema não a gente vai finalizar a nossa parte do overpower tá ligado só que eu preciso saber se vocês querem se vocês apoiam então deixa o seu comentário aí dizendo pode fazer pode finalizar que aí eu vou continuar mas se eu ver que ninguém tá curtindo mais a gente vai se concentrar na Minecraft e novos modpacks que estão por vindo a 1.16 até a chegada da 1.17 beleza então vamos lá já deixei tudo aqui ó alguns blocos eu fiz a mais porque são para as outras as turbinas mas para uma turbina a gente tem vamos quebrar tudo aqui a gente vai colocar essas coisas no lugar essa parte de dentro aqui eu fiz vidro mas eu acho que eu vou fazer mais desse bloco aqui cara porque não tem lógica tá ligado vidro é só na frente mano não precisa de ter vidro na nas lateral cara não precisa pronto belezinha já fizemos toda a armação aqui agora é só fechar aqui embaixo aqui e fechar aqui na frente aqui com vidro mano aqui na frente a gente vai colocar o controller certo e essas colante aqui a gente vai ter que por pelo menos uma aqui na frente aí as outras a gente vai por duas aqui duas aqui e duas aqui tá ligado ó a gente vai colocar um de saída e um de entrada tá ligado todos eles ó o que que acontece esse aqui se eu não me engano esse aqui sai esse aqui sai a água para lá e esse aqui volta a água para cá esse aqui entra água dentro do reator se eu não me engano é isso essa entrada de água aqui ela vai ser reserva tá ligado para caso nesse site ele vai manter sempre com água vamos fechar tudo aqui com vidro ó um erro que a galera comete muito é fazer isso aqui ó faz isso aqui por exemplo aí faz no formato de x por exemplo tá ligado faz assim aí faz aqui e faz aqui isso aqui ó é um erro que a galera comete muito tá isso aqui galera não é eficiente tá a melhor forma mais a a forma mais eficiente de você lidar com esse reator aqui do big reactors é colocando as full rod elas colocarem elas mais junto possível porque ela gera um calor enquanto tiver se tiver quanto mais perto uma da outra tiver mais calor ela gera tá ligado certo então você coloca tudo junto cara não coloca separado não é tudo junto gente que tem que por que uma vai esquentando a outra não vai nessa de colocar separado não você vai ter um desempenho bom mas o melhor desempenho possível é colocando elas assim tá ligado e se tudo der certo agora a gente fechando aqui ele já se transforma no nosso reator só que aqui é o seguinte que eu vou ter que quebrar aqui aqui a gente vai colocar o controle no meio o colante na ponta e o combustível um de cada lado para ficar bonitão e aqui a gente fecha olha que firmeza ficou feio para caramba ficou feio para caramba mas tá bom aí um entra e outro sai normal certo aqui é para gente colocar o combustível espero que ele funcione curando o outro sai esse líquido aqui ó certo agora vamos fazer uma turbina para deixar ela ligada aqui nossa turbina ela vai ter 11 de comprimento e 7 de altura e aqui de largura e aqui a gente vai fazer a nossa nossa turbina deixa eu ver era 11 né aqui galera vamos colocar já as nossas turbina e fluid port lembrando ó vermelho vermelho azul azul certo tem que ser azul no azul vermelho no vermelho a mesma coisa para todos eles aqui em cima a gente vai colocar a saída de energia a gente vai colocar a saída de energia todas elas aqui em cima que aí a gente puxa com um cabo e liga todas elas no mesmo plugue tá ligado puxa um cabo aqui e já era essas partes aqui eu quero que seja vidro né mano porque aí dá para ver tá ligado só que ali vai ficar um blocão rosa agora eu inverti o eixo tá aqui o bloco rosa vai para lá e agora que a gente tem que fazer é passar esses cara aqui aqui ó e vim com essas turbinas e aqui ó assim isso acho que agora tá certo agora é só colocar as as hastes pôs aqui aparentemente tá tudo certo certo é aparentemente porque não montou se não montou porque tem alguma coisa errado é eu acho que essa parte aqui não pode ser vidro não cara quase certeza que essa parte não pode ser vidro e aí ó era isso pronto tá montada tá filé olha como que ela é bonitona certo coloca esse aqui de lado e coloca outro lá e outro lá tá pronto a gente vai colocar para rodar e começar a funcionar já só que esse aqui a gente vai colocar o líquido que eu falei para vocês o gélide porque eu vou colocar o gélide porque eu acho que ele é o único que vai conseguir refrigerar esse cara ao ponto dele conseguir abastecer as três turbinas né para fazer o criótium galera a gente vai precisar dessa máquina chamada melter e para fazer ela a gente vai precisar desse tog alloy tá ligado esse tog alloy é feito na aloe fornece pode fazer na aloe fornece que a gente tem com ferro boro e litium a gente vai vir aqui aqui nessa máquina aqui que mistura os dois e vamos fazer o ferro boro depois a gente vai fazer ferro boro com litium e finalmente a gente vai ter galera a nossa melter deixa eu tirar essa daqui daqui e colocar ela aqui junto com as irmã dela né mano e agora sim a gente vai colocar aqui e vai fazer o máximo que der de criótium e aí a gente vai fazer o seguinte a gente vai colocar aqui esses criótium certo ele vai gerar aqui os negócio aí ó doido aí ó e a gente vai colocar aqui um drum cadê o drum que é o drum cadê o drum certo e vai colocar para tirar aqui vamos ver se ele consegue né vamos ver se ele consegue demora para caramba então caso aqui ó vou pegar um pouco desses upgrades mano pronto filé e agora a gente tem aqui um drum desse líquido tudo que a gente tem que fazer é esperar encher fazer mais ali Blizz Pounder esperar encher e GG e agora galera tudo que a gente tem que fazer é levar esse cara para lá eu vou deixar ele aqui que ele ainda tá enchendo aqui ó mas já dá para levar três baldezinho e a gente vai começar a encher lá deixa eu só mostrar para vocês como é que funciona esse treco cara esse líquido aqui ele é bem complicadinho de usar galera ó a gente vai colocar só nos cantos tá ligado então o que vai acontecer eu vou colocar de lá para cá a gente tem que colocar ele em tudo tá ligado exato ó em tudo 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 deixa eu voar aqui a gente colocou dois um dois três ai caramba então vai ter que pôr tudo isso daí mil milhão de anos depois e ela vai congelando ó vai congelando a gente faltou dois ela vai congelando é tá tão gelado esse treco galera e ele dá um dano violento cara mas é violento mesmo tá ligado deixa eu ver se ele tinha pronto olha que maravilha e agora se tudo der certo a gente tá aqui com nosso nosso reator prontinho para ser ligado certo só botar uma água botar aqui o combustível que acho que é aqui né amarelinha aqui e GG galera olha que bonitão primeira vez que eu faço com esse líquido hein mas demora galera nossa senhora como demora para fazer esse líquido cara ele não escorre cara por isso que demora muito tá ligado bom aqui no reator a gente vai colocar o sim que eu vou colocar o sim que de ladinho assim mesmo bloco mais roubado da fase da terra e aqui a gente coloca para ele extrair e colocar água aqui mano tá entrando água aqui cheia mesmo aqui se eu não me engano acho que aqui a gente coloca o urano para ele consumir pronto e aqui a gente vai só ligar e ele vai começar a fazer o vapor dele ó tô vendo que ele tá com as hastes bem bem sinistra né acho que 80% acho que tá bom se eu não me engano era 80% que a gente usava lá no Stonks né tá entrando aqui já tá vixi tá entrando para caramba a gente vai desengatar aqui e vai pôr para rodar ó E aí tá aí taras que tá rodando tá rodando a bicha bota a bicha para rodar ela vai começar a rodar aqui o rotor certo quando tiver no verdinho ou aqui no meio ou aqui em cima de preferência aqui em cima a gente trava e aí já era aqui tá filé 200 milibund 2.000 aqui tá um pouquinho aqui tá rodando no grau rapidinho ela já pegou se a gente engatar agora ó olha a energia 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 eita lasqueira só que eu vou deixar desligado porque não tem nem para onde enfiar essa energia ainda cara aí galera vamos deixar no 60 porque eu abaixei aqui e ele caiu muito a temperatura tá ligado e essa temperatura do core aqui ela não pode cair muito não senão ela produz pouco steam cara a precisa dar um pouquinho alta mas não tão alta eu vou subir um pouco em todas lá a gente produzir mais esteente eu quanto que tá aqui de steam olha isso meu deus ó tinha aumentou um pouquinho tá vendo 2600 e aqui a gente trava e já tá gerando energia já para cacete ó tinha que ter travado no verde tá ligado verdinho aqui passou um pouquinho mas como não tem para onde ir essa energia desliguei ela aqui porque não tem para onde energia mano essa energia a gente fez para fazer a singularidade funciona de massa tá ligado tá funcionando filé eu vou finalizar o vídeo aqui do lado dela no óculos Tiongai vou tirar esse óculos que é o seguinte olha uma cara de apavoramento que eu tô ó ó ó ó minha ó é muita energia certo e é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo no próximo vídeo eu vou voltar já com reatorzão bolado já com as duas as duas turbinas pronta tá no próximo vídeo a gente live, cola lá na live 7 e meia todo dia lá na Twitch, galera certo? E a gente vai fazer em live as outras duas turbinas e GG galera, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês estejam se divertindo com a série, vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço Valeu!